Boa tarde, galerinha! Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo pra vocês. Se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações que é pra você ficar por dentro das novidades do canal, tá ok? Bem, galerinha, vamos falar a respeito dessa peça aqui, ó. Modéstia à parte, ficou muito bacana, tá bom? Essa daqui é uma encomenda de um amigo aqui, um conterrâneo, Tarciso. Grande Tarciso, ficou pronta até que enfim. Trata-se de uma adaga, uma adaga bem diferenciada. Ela tem guarda em aço 5160 polido, como de praxe nas adagas, fio dos dois lados. Entretanto, ela não está afiada. Isso aqui é a solicitação do amigo Tarciso, que gostaria da peça sem fio, sem corte. Embora ela esteja temperada, revenida, feito todo o processo de tratamento térmico. Vamos falar aqui do cabo. O cabo deu um trabalhão gigantesco. Um cabo muito, modéstia à parte também, muito bem feito. Muito bem trabalhado. A primeira vez que eu faço um cabo com essas características, fiz um trabalho de lima nesse cabo, lima mesmo, para fazer essas especificações aqui, essas divisões, está vendo? Cabo, adaga estilo full tang, hidden tang, perdão. Falei errado aqui, full tang é com talas. Aqui é adaga estilo hidden tang, uma guarda de aço polido. Acabamento dela, polido também. Aqui a gente levou ela até a lixa 2000, para dar um acabamento bem legal, tá? Galera, essa madeira aqui é a caviuna, tá ok? Eu já quero andar a caviuna. Tá acabando essa madeira aqui. Tô com pouquíssimo. Isso aqui é um pedacinho, um restinho de madeira dessa que eu tenho aqui, mas é muito gostoso de usar. É isso aí, galera. Queria compartilhar isso aqui com vocês, tá ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.